...múltiplas. Nos pavilhões da vila, os deficientes recebem o cuidado e o carinho dos funcionários e das irmãs. As irmãs sabem que aqui é preciso seguir o ritmo próprio de cada um, respeitando os limites e o desenvolvimento gradativo de suas potencialidades. O Núcleo Infantil Cirandinha e o Centro de Formação Vida Nova atendem a alunos carentes de 2 a 18 anos. Recebem quatro refeições diárias e assistência médica. No Centro Vida Nova com horário integral, o aluno recebe reforço escolar do ensino fundamental, curso pré-escolar e oficinas profissionalizantes com atividades diversificadas. Toda esta infraestrutura, com o empenho cada vez maior das irmãs e dos funcionários, contribuem para o desenvolvimento dos internos, possibilitando uma melhor integração social. Em Bom Despacho, as Filhas da Caridade mantêm junto com a Associação São Vicente de Paulo, núcleos de assistência social. Há uma creche para menores carentes e salas com atividades sociais para muitos idosos. Costura e artesanato fazem a alegria de muitos velhinhos e velhinhas. As irmãs se empenham com determinação nas pastorais social e bíblica. Um dos principais serviços das irmãs é com os presidiários da cadeia pública local. Suas necessidades são muitas, mas as Filhas da Caridade, além de sua presença solidária, oferecem a eles um certo conforto espiritual, roupas e algum alimento. Vejam nessas imagens a grandiosidade do trabalho das irmãs. A Casa Catarina Laboré A Casa Catarina Laboré foi preparada com carinho para acolher irmãs idosas da província. Aqui, o dia a dia das irmãs é organizado com momentos de muita espiritualidade, oração e atividades específicas para a terceira idade. Cercada por montanhas, a bela cidade de Caxambu, no sul de Minas, abriga a Casa Virgo Potens. Esta é uma cidade repleta de fontes de águas termais, ideal para repouso e tratamento de saúde. Na casa, há sempre a presença amiga e acolhedora das filhas da caridade para receber seus familiares, leigos e religiosos de outras congregações. As irmãs, residentes aqui, ainda mantêm acesa a chama da caridade vicentina. Semanalmente, saem com os leigos para visitar os pobres da cidade. Após o primeiro momento de oração, as filhas da caridade partem iluminadas da comunidade irmã Guilimém, em Caratinga, Minas Gerais, para mais um dia de serviço aos pobres e enfermos. Estas e outras irmãs da província partem sempre bem cedo para hospitais, clínicas e casas de caridade, em defesa e proteção da vida de inúmeros doentes. Nas primeiras horas do dia, as irmãs levam os enfermos ao encontro de Jesus presente na Eucaristia. E durante todo o dia, com o espírito de fé e cordialidade, buscam atender a todos os pacientes. Nas clínicas e hospitais da província de Belo Horizonte, as irmãs sabem que é preciso buscar melhor qualificação para um atendimento mais atualizado, humano e cristão a esta pobre gente. A província marca a presença em oito hospitais no estado de Minas Gerais. Para tanto, as irmãs que aí estão fazem um trabalho sério de conscientização de todo o pessoal do hospital e também com as mães. O conforto e a atenção é para todos os que sofrem. É preciso ir ao encontro deles como Cristo fez na Terra. Na região central do estado de Minas, está Curvelo. Fundado em 1920, o Hospital Imaculada Conceição, nesta cidade, é um dos maiores hospitais da província. Pertence à Associação São Vicente de Paulo desde 1950. A partir desta data, as irmãs se dedicam empenhadas com ardor missionário no cuidado e tratamento dos pacientes. Suas tarefas são bem variadas. Em bom despacho, as filhas da caridade trabalham na Santa Casa de Caridade. O trabalho é sempre voltado para a humanização do ambiente hospitalar e a evangelização dos pacientes, médicos e funcionários. E com devoção, na fidelidade à caridade vicentina, é que se realizam os serviços de enfermagem. Logo bem cedo, as irmãs da Casa de Caridade Santa Tereza vêm acolher um grande número de pessoas carentes que precisam de atendimento hospitalar. Fundada em 1863, para servir a população sofredora do cerro, a Casa de Caridade Santa Tereza continua sua missão, procurando servir como Jesus Cristo serviu. Em Barbacena, a principal finalidade da Clínica Angelina Ferreira é oferecer tratamento de saúde para as filhas da caridade e a outras religiosas de diversas congregações com distúrbios psicogeriátricos físicos sociais. O Hospital São Vicente de Paulo Fundada em 1943, é o único hospital de Campina Verde em Minas Gerais. Socorrer material e espiritualmente a todos os doentes, eis a missão das irmãs nesta casa tão procurada pelos mais carentes. Na casa de caridade de Itaiandu, após as orações, revigoradas espiritualmente, as irmãs saem para mais uma missão, fortalecer com seu apoio e presença a fé e a esperança dos doentes. Sua ação pastoral e evangelizadora se estende às periferias da cidade. Para as filhas da caridade, a vida é sagrada. Recebendo estes pobres sofredores, continuam a mesma missão humanitária e evangelizadora de São Vicente e de Santa Luísa. Seminário Margarida Nazo, em Belo Horizonte, local destinado à formação inicial das irmãs. Música Sobre Deus eu não sei quase nada Eu só sei que Deus é luz Sobre Deus eu não sei quase nada Eu só sei, ensino Jesus Nós somos chamados, né? A passar pelos nossos filhos, jovens, de novas famílias, muito queridas. Tenho eu que devemos aparecer pelo nosso testemunho. Não pelo que nós vestimos, pelo que nós usamos, mas sim pela nossa ação. Vamos ver de perto como estas irmãs atuam nas diversas pastorais da paróquia, dando especial atenção aos mais pobres. Catequese paroquial As irmãs procuram descobrir e formar líderes locais. Com o passar dos anos, elas vão percebendo o grau de compromisso e aceitação do povo. Música Esta jovem é hoje uma das líderes na comunidade, graças ao incentivo e ao apoio das irmãs. As irmãs sempre incentivam e orientam a leitura e a reflexão da palavra de Deus. Música É preciso levar a palavra de Deus aos lugares mais distantes, aos pobres mais pobres. Seja nas favelas das grandes cidades ou, bem longe, em pleno sertão. Música Os serviços das filhas da caridade das pequenas comunidades, inseridas em meios populares, segundo o espírito de São Vicente e de Santa Luísa, é trabalho de promoção humana e evangélica. Música O desafio para as irmãs é aprender e viver com os pobres, a mística da esperança. A sua vivência diária com os excluídos é vital para fortalecer, dinamizar e dar continuidade à vivência do carisma. Só assim é possível estar com os pobres na sua luta pela defesa e melhor qualidade de vida. Música Em 1983, três irmãs foram enviadas para a missão em Morro Alto, Vespasiano. Os moradores, vindos de Belo Horizonte, por causa das enchentes do rio Arrudas, no início de 1983, sofriam as consequências da fome, da perda de seus barracos e do pouco que possuíam. Muitos, até hoje, choram a perda de seus familiares. Esta situação de sofrimento gerou muita violência e opressão. A prostituição e o uso de drogas eram comuns. Mas, as irmãs não desanimaram e aos poucos, com dedicação e trabalho, conquistaram a confiança da população. Música Enfrentando sérias dificuldades, conseguiram, junto com o povo, transformar a realidade, formar lideranças e organizar o povo para buscar juntos a solução para seus problemas básicos. Os resultados, após vários anos, são significativos. Melhor situação econômica. Graças ao incentivo para a plantação, alimentação mais saudável e adequada, melhor preparação e qualificação para o trabalho e formação de comunidades eclesiais de base. Dona Cláudia, hoje, não sabe como agradecer as irmãs pela ajuda recebida na construção de sua nova casa. O trabalho de evangelização pode ser percebido na alegria dessas crianças e jovens que estão junto com as irmãs. A catequese renovada é uma realidade em Morro Alto. A comunidade cristã está cada vez mais fortalecida. Música E com fé e participação de todos, a igreja está sendo reformada. Música Na periferia de Belo Horizonte, as irmãs da comunidade, irmã Marta Morato, assumiram como missão, trabalhar com prostitutas, travestis, pobres portadores do vírus HIV e outros tipos de marginalização. A partir de 1987, o trabalho persistente e dedicado das irmãs, foi tentar transformar estes excluídos conscientes de sua própria dignidade de filhos de Deus. Música Acima de tudo, foi preciso despertar em cada um o desejo de viver e de mudar de comportamento. Música O contato com as mulheres foi suficiente para ajudá-las a reconquistar sua autoestima. Aqui nesta casa, todos têm oportunidade de melhorar sua condição de vida através da criatividade e do trabalho. Música Muito importante, porque eu, principal, eu mesmo, recuperei minha autoestima. Até que eu segui num trabalho bom e acabei com um projeto que a irmã Lígia fez para a congregação que ela pertence, e eu ganhei uma casa para mim e para os meus filhos, no bairro Palmitau. E é esse mesmo projeto que ela conseguiu também, esse salão aqui para a Vanusa, que foi muito bom para a Vanusa, sabe? Porque a gente sabendo que tem alguém que vai dar força, foi isso nos dá muita força também para lutar por alguma coisa, né? Nós agradecemos, tanto eu e tenho certeza também a Vanusa, agradecemos demais a pastoral e a congregação que a irmã Lígia pertence. E a ela, e a ela, demais, né? E eu acho que isso é um pouco do que eu posso falar, mas por mais que eu falasse o tempo todo aqui, não ia mostrar o grandioso trabalho da pastoral e das irmãs com a gente. Celebrar os mesmos e os mesmos. Além da assistência espiritual, há também todas as semanas ensaios do coral da comunidade. A presença das irmãs é sempre de acolhimento e solidariedade. O norte de Minas Gerais se parece com o nordeste do país. É uma região com períodos de seca e muita desolação. A população é menos densa. A província mantém aqui três casas nos municípios de Teóflotone, Bertópolis e Francisco Badaró. Em cada lugar, as irmãs tentam assumir uma vivência mais próxima à vida do povo. E de acordo com as necessidades locais...